Bora minha gente Belezinha meu povo Pessoal, tô saindo agora De casa e já Pra gente comprar umas coisas que pediram Pra levar pro senhor, o DENI e pros meninos, viu Esmeralda, o Zé Mar Beleza, é fronha, travesseiro Viu, lanche pros meninos aí Que o pessoal pediu pra comprar, né Vocês sabem que tudo que vocês pedem pra nós comprar Estão doando, a gente compra e doa certinho, viu pessoal Pode ser qualquer coisa A gente entrega, a gente vai lá, compra, entrega Viu, a doação de vocês É o qual o canal, viu gente Obrigadão a todos vocês, vamos saindo agora Vai descer lá pro centro E vai procurar Os três travesseiros, as fronhas Tudo certinho aí, vai comprar o lanche do menino Tudo que vocês pediram aí A gente vai entregar, viu Passar rapidinho aqui pra nós pegar eles em casa lá Estamos saindo aí Obrigadão por tudo, compartilha o vídeo Deixa aquele like pra ajudar nós, viu gente Vamos embora Tudo bem com vocês, pessoal Pessoal, estamos aqui cedinho, né Cedinho como eu te falar, né Há dez horas Na casa do senhor Aldenir E a gente deu a viagem perdida, pessoal Hoje, ó Tá só reciclar dele aqui, né A carrocinha já saiu com a carrocinha, né pessoal A gente veio trazer aí fronha, travesseiro, né Lençol, um bocado de coisa aí que o pessoal mandou pra eles Lanche pros meninos, né E mais a gente deu a viagem perdida Já saiu pra fazer reciclar, né Pessoal, eu lembrei aqui também quando eu vi as motos Que o pessoal falaram aí uns três ou quatro comentários, né Eu achei duas, três motos no corredor, né Mas é, pessoal Porque aqui é uma casa, duas, né E lá nos fundos tem outra E a do senhor Aldenir Então essas motos aqui É das famílias, pessoal Daquela lá, dessa daqui, né Pessoal que guarda aqui no corredor Porque eles tem que guardar aqui no corredor Porque é tudo um dono só e não tem garagem Tem que botar aqui no corredor Viu, né Bom, pessoal, eu vou agradecer também aqui Já tô com um livre em mão aqui Agradecer o pessoal aí que fez a doação Que no dia que a gente veio trazer as panelas Prato, né Frutas aí pros meninos, né Tem um vídeo aí também que ela saiu das frutas Das verduras Das panelas Do coberta de cama Tudo aí a gente não deu pra agradecer naquele dia A gente vai agradecer tudo aqui hoje A vocês, o pessoal, tudo E os que doaram também Pros fronhas e pros travesseiros, viu gente Espero que Todos aí se eu esquecer de alguém Viu, vocês me lembram aí depois Que Deus abençoe todos vocês, viu Obrigadão Maria Aparecida Rodrigues Doou R$50,00 Obrigadão, Maria Aparecida Bruna Bruna Duarte Santini Né Doou R$10,00 Obrigado aí, Bruna José Borges José Borges Nascimento Doou R$28,00 Obrigado aí, meu amigo José Borges Liliane Silvino Pereira Doou R$50,00 Obrigado, Liliane Que Deus abençoe sempre, viu Aqui Joacilda Santos Buriti Doou R$40,00 Obrigado, minha amiga Joacilda Né Uma doadora Né Que anônima Não quis Mas ela tá sabendo aí Que ela já pediu pra mim, né Pra não divulgar o nome dela Doou R$100,00 Obrigado, minha amiga Que Deus abençoe você sempre, viu Minha amília Gonçalves Lá de Portugal, viu Tá ajudando aí a gente sempre Ajudou nas panelas lá Ajudou nas frutas Ajudou na coberta de cama Um bocadinho Ajuda aí Pra seu ADN Ajuda na família de seu ADN E aí, brigadão Que Deus abençoe sempre, viu Que Deus abençoe todos vocês Muito obrigado por tudo Pela doação Como vocês viram aí, pessoal A gente deu a viagem perdida, né Se o ADN não tá em casa E a gente mora muito longe E a gente não pode ficar vindo Duas, três vezes por dia, né Porque é ruim Então a gente deu a viagem perdida Ele tá aí A reciclagem dele Ele saiu cedo A gente veio trazer Lanche com os meninos Que o pessoal mandou também Como da outra vez também Lanche Um bocado de coisa, né Pra entregar E a gente deu a viagem perdida, né Espero que da próxima vez A gente com ele Não tenha telefone Pra gente ligar pra ele Pra marcar, né Que tá vindo Pra poder filmar Fazer vídeo, né E fica difícil, né Mas é assim mesmo A gente já Se puder fazer A gente faz Né Eles não tão aí Os meninos também não tão Eu acho que saíram com ele Né E a semana que vem A gente vai ajeitar aí Pra poder levar os meninos Pra tirar foto Pra cadastro Da creche lá Que pediu Tudo certinho Que tá faltando só pra matricular Ele já Pra eles começarem a estudar Na creche, viu Espero que vocês Possam ajudar a gente aí Compartilhando, viu Essas coisas aí Tá sempre na descrição do vídeo Nome de conta Fix, né Nome de telefone Do zapo aí da gente Do canal Viu Que Deus abençoe De todos vocês aí E vamos que vamos Depois pessoal A gente retorna aí Novamente Vai retornar novamente Aqui na Cade de Saldemir Pra entregar as coisas Pra ele, né Já tem mais coisa Pra gente comprar também Que o pessoal já pediu aí Já tá em caminho Já tá em caminho aí A geladeira já tá encomendada A gente tá esperando só Recardar o dinheiro Pra poder a gente Pegar a geladeira O armarinho também Já tá encomendado também Com os meninos aí Já tem uns três Usadão aí de alerta Pra poder quando a gente Completar o dinheiro A gente ir lá Pegar e trazer pra eles Que é o que tá faltando Espero que a gente Possa conseguir Atingir essa doação aí Pra gente pegar A geladeira E o armário Viu Chegando várias coisas aí Pra eles sempre Graças a vocês Já sabe o meu bom Deus Aí que tá Tocando no coração De todos vocês E vocês tão doando Ajudando a gente Viu O canal Jota Percetão O oficial tá muito agradecido Por tudo que vocês tão fazendo Por mim E pelas famílias Das causas aí Viu Que Deus abençoe vocês sempre Viu E até o próximo vídeo Que a gente vier Encontrar a sua ordem Viu gente